Na obra Morreste, José Luís Peixoto relata de uma forma intensa a morte do pai. É um retrato da dor, da saudade, do luto e é a obra que o autor elege quando lhe perguntamos qual o livro da sua vida. O livro que elegi como livro da minha vida é um livro que eu próprio escrevi, para já porque considero que existe uma relação diferente com os livros que se escreve e com os livros que se lê. Naturalmente que há livros que li que para mim foram importantíssimos e que sem eles nem sequer teria chegado alguma vez a escrever. No entanto, aqueles que escrevi e nomeadamente este que escolhi têm uma importância que é de outra dimensão. O livro que escolhi é aquele que foi o primeiro que escrevi também e que se chama Morreste-me. Esta é a sua edição atual, embora tenha uma história editorial curiosa que nasce nesta edição, que foi a primeira edição em 2000, em maio de 2000, que foi uma edição de autor, uma edição bastante modesta, com letra muito miudinha para poupar no papel e que foi vendida sobretudo a amigos meus, deixada à consignação em algumas livrarias, tudo de uma forma bastante artesanal. Depois teve a primeira edição já por uma editora que tinha este formato e desde então é um livro que tem sempre estado presente e que tem sido lido pelas mais diversas pessoas nas circunstâncias mais incríveis. Trata-se de um livro muito pessoal, com um tema que para mim fez com que acompanhou uma mudança muito grande na minha própria vida e que me definiu bastante enquanto pessoa. Também por isso a escolha deste livro como livro da minha vida me parecesse tão óbvia. e essa circunstância foi a morte do meu pai e o livro é todo ele um monólogo de um filho que se dirige ao seu pai morto. Esse é um pretexto para falar sobre o luto, é um pretexto para falar sobre a perda, mas também é um pretexto para falar sobre o amor. Sendo que este livro, apesar do verbo morrer estar conjugado desta forma pouco habitual no título, é um livro que da minha perspectiva tenta ser sobretudo sobre o amor. Este é um livro que tem sido traduzido também em diversas línguas, aqui esta edição italiana, onde curiosamente quiseram evitar um título que se ligasse à palavra morte, por isso decidiram chamar-lhe Questa Terra Ora Crudela, que tem a ver com a primeira frase do livro. Ou aqui uma edição espanhola, chamada Tememoriste, ou edições noutras línguas, sendo esta também aqui uma edição bastante especial deste mesmo livro. Uma edição que eu nunca imaginei que pudesse alguma vez acontecer. Trata-se de uma edição em brail, do livro Morresto-me, e que proporciona a quem não tem esse sentido da visão, poder lê-lo e poder conhecê-lo através do tato. Algo que eu nunca imaginei quando escrevia aquelas palavras num caderno, em Coimbra, sobretudo, que foi o lugar onde eu mais escrevia este livro. Nunca imaginei que algum dia chegasse a ter esta forma, que me deixa também muito satisfeito. Regressei hoje a esta terra agora cruel, a nossa terra, Pai, e tudo como se continuasse. Diante de mim, as ruas varridas, o sol ennegrecido de luz a limpar as casas, a branquear a cal, e o tempo entristecido, o tempo parado, o tempo entristecido e muito mais triste do que quando os teus olhos, claros de névoa e maresia distante, fresca, engoliam esta luz agora cruel, quando os teus olhos falavam alto e o mundo não queria ser mais que existir. E, no entanto, tudo como se continuasse. O silêncio fluvial, a vida cruel por ser vida, como no hospital, dizia, nunca esquecerei. E hoje lembro-me, rostos tornados desconhecidos, desfigurados na minha certeza de perder-te, no meu desespero, desespero, como no hospital. Não acredito que possas ter esquecido, enquanto esperava pela minha mãe e pela minha irmã, as pessoas passavam por mim, como se a dor que me enchia não fosse oceânica e não as abarcasse também. As mulheres falavam, os homens fumavam cigarros, como eu esperavam. Não a morte, que nós, seres incautos, fechamos-lhe sempre os olhos na esperança pálida de que se não a virmos, ela não nos verá. A belíssima obra Morreste-me de José Luís Peixoto é a nossa sugestão de hoje. Uma obra que não deve deixar de ler. Nós temos cinco exemplares da edição da Quetzal Editores para oferecer às cinco primeiras respostas corretas à pergunta qual o ano da publicação deste título. Concorram através do e-mail lermaislermelhor arroba filbox.com e tenham boas leituras. Programa apoiado pelo Plano Nacional de leitura.